Qual o maior benefício pra você, Val, de se tornar organizer? O maior benefício? A minha felicidade. Eu sou muito feliz trabalhando com organização. É o seguinte, eu tenho hora pra sair, eu não tenho hora pra chegar. Eu chego esgotada, cansada, mas feliz. Sabe o que é que eu deitar na cama? Mas assim, numa felicidade, numa alegria. Gente, pare pra pensar que são poucas pessoas no mundo que têm um privilégio como nós. Você trabalhar com o que você ama, isso é um privilégio. Primeiro que é um privilégio a gente estar trabalhando. Assim, a gente não tem carteira assinada há quantos anos? A gente não tem carteira assinada, a gente tem trabalho, você sustenta a sua casa. Eu aqui viajo, faço tudo, eu faço todas as minhas vontades. Você também, fazendo com o que? Com o seu trabalho. Primeiro, trabalhando. E segundo, que a gente trabalha com o que ama. Isso é um privilégio muito maior. Sim, isso é um privilégio enorme. É uma paz, realmente, né?